Bom dia a todos, mostrando ao longo das minhas viagens no supermônio. Aqui, por exemplo, é o quarto dos meus assessores especiais. Eu estou aqui em Resente, daqui a pouco foi um evento na Aquilindade da Guilherme. Aqui, é o meu quarto. Vamos lá, já morre lá no meu quarto. Olha a visão panorâmica aí. Aqui, quarto presidencial. E do lado aqui, meu quarto de trabalho. Se quiser trabalhar noito, qualquer problema, vem pra cá. Ok? Aqui tem a visão do meu quarto. Ou melhor, da sala de santo. Vou mostrar aqui. Aqui é a visão do... Onde eu estou. A natureza na frente, segurança ali embaixo. É pra cá, sim. Vou voltar aqui pro quarto de trabalho. Ah, aqueles reclamam, né? Isso aqui é pago com cartão cooperativo. Eu podia pagar, sem problema nenhum. Preço do pernoite aqui. 90 reais. Ok, pessoal? Hotel de Trânsito Oficiais, em Resente. Daqui a pouco, o evento de formatura aqui da... Os jovens futuros aspirantes do nosso exército brasileiro. Com muita honra, com muita satisfação. Estou aqui e muito feliz. Mais uma vez, obrigado a Deus. Pela missão. E obrigado a vocês pela confiança. Um abraço a todos. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Valeu. Obrigado.